Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo rápido e pequeno, manejo é isso aí, a gala limpa, aguinha, alpiste, trópica natural, trópica pó, areia, rosto de baleia, alpiste, canjiquinha, pimentão, tomate, manejo é isso aí, vídeozinho pequeno, curto, isso aí é o folhotão, mostrando pra vocês aí, né, que é criar trinca-ferra é isso aí, passarinho tem que ter paciência, isso aí tá altos e baixos, tem dia que cantar bem, tem dia que não canta, é assim mesmo, tem jeito, mas manejo não pode parar, toma temporada, entendeu, boa alimentação, fruta, legume, isso aí é essencial pra ave, entendeu, e aí é o que faz dar a cantar, vou botar ali fora, ali agora, pra ir tomar um sol, tomar um banho de banheira, né, se exercitar ali, soltar uns cantos, quem sabe, e vamos que vamos, entendeu, é isso aí, rapaziada, não tem jeito, manejo é isso, entendeu, criar trinca-ferra, qualquer passarinho, mistério, dando boa alimentação pra ave, cuidando bem, entendeu, a ave vai cantar, vai foguear, vai fluir, vai dar bom, então me diz aí, que mistério tem, não tem, existe mistério, criar trinca é isso e paciência, né, porque o café tem que ter paciência, passarinho que haja paciência, tempo dele vai abrir firme, vai vir daquele jeito que a gente gosta, mas enquanto ele não vem até lá, a gente trata bem da ave, né, cuida bem, porque a responsabilidade é nossa, o passado tá preso, então, a resposta é nossa, a gente tem que cuidar, valeu? vídeozinho pequeno, ultimamente tenho feito só vídeo pequeno, curto, rápido, mostrando o manejo objetivo pra vocês, cuide bem, três vezes na semana, quatro vezes na semana, fruta, legume, sol de banheira d'água todos os dias, de manhã, de tarde, se tiver tempo, paciência, banho de sol, dez gotinhas de vinagre, vinte gotinhas de vinagre de maçã na água, do trinco, e é isso aí, sucesso, deixa o like pra fortalecer, vem fechar com a gente aqui no canal Meu Manejo, aqui vocês vão aprender, tem o link do grupo de WhatsApp aí, vou deixar pra vocês aí, valeu? Tamo junto, até a próxima, rapaziada, fui!